Você quer passear ou você quer ir no GAN? Passear. Vamos no GAN? Vamos voltar para o GAN? Não. Vamos passear? Pequena. Onde você está? No barco. Está no barco. Está no barco. Espera, daqui a pouco eu vou mostrar para cá. Muito sério. Vamos passear ou vamos para o GAN? Quero passear. Espera, depois eu vou mostrar para a Gabi. Obrigado.